Nós vamos ao vivo agora com Israel Espíndola, que tem informações pra gente a respeito de uma feira que está acontecendo na PAI, aqui de Três Lagoas, em prol da PAI. Israel Espíndola, bom dia pra você. Conta mais pra gente a respeito aí desse evento. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Pois é, Ana. Essa feira está acontecendo desde ontem, na quinta-feira, aqui na PAI. É uma feira de louças e olha só, atenção você que precisa comprar louças, hein? Tem louças aqui a partir de R$ 8,00. Realmente é preço muito acessível e louça de qualidade, viu? Bom, sobre esse assunto eu vou conversar com a Lígia Rosa, ela que é a diretora pedagógica aqui da PAI. Lígia, bom dia. Como é que está funcionando essa feira? Bom dia. Desde ontem, a partir das 9 horas da manhã até as 19, direto, tá? Nós estamos aí atendendo com essa feira de louça, que é a primeira vez que nós recebemos aqui na PAI. Com peças maravilhosas, preços muito bons. Bom, Lígia, deixa eu convidar você pra ficar aqui do meu lado. Enquanto isso, o nosso repórter cinematográfico que é descarga vai dar uma geral pra mostrar que a movimentação, viu Ana, tá desde, olha, desde as 7 horas o pessoal tá realmente aqui comparecendo e comprando, que é o melhor de tudo. Essa renda vem tudo pra PAI. Isso é uma porcentagem que vem. O pessoal vem com todo o material e a gente fica com uma porcentagem desta venda. Agora, Lígia, essas louças vêm de onde? De onde que é a origem dessas louças? Porque realmente são louças pratos, né, muito bonitos e de qualidade. Sim, a maior parte delas vem do Paraná, Cambé Londrina que vem. Olha só, então você que tá aí, antes de casa aí, se preparando, aproveita e passe aqui na PAI pra fazer aí a aquisição dessas louças, desses pratos. Os preços realmente são acessíveis? Sim, os preços muito bons e as louças de qualidade. Agora, a partir das 7, nós estamos aí já organizando, porque abre o evento pra comunidade a partir das 9 horas da manhã. Pois é, então aí, atenção, hein? Eu falei das 7 horas da manhã, mas a partir das 9 horas, os portões aqui da PAI estarão abertos pra toda a comunidade de Três Lagoas. Agora o pessoal deve estar se perguntando, e os alunos da PAI? Cadê os alunos da PAI? Então, esse evento, ele veio assim, pra trazer mais recursos pra instituição, né, então nós enviamos atividade pras casas, né, pros pais e a família tá ajudando, os professores fizeram isso. E aí, na segunda-feira, nós recolhemos essas atividades. Os alunos não ficam assim, sem ser assistido pela instituição. Muito bem. Então tá aí, então, Ana, essa feira acontece aqui na PAI, desde quinta-feira, os portões estarão abertos a partir das 9 horas pra toda a comunidade de Três Lagoas. Começou ontem e vai até quando, Lígia? Vai até amanhã, das 9 horas da manhã às 14. 14 horas, amanhã encerra. Então, Lígia, então, aproveitar aqui a nossa audiência do RC Notícias, tanto na Cultura quanto na TVC, faço o convite pro pessoal de casa pra comparecer aqui e ajudar a PAI. Isso, convido a todos, né, a população de Três Lagoas que venham, né, conhecer, ver o material, analisar e ajudar a instituição. Que nós ganhamos aí uma porcentagem dessas vendas. Eu agradeço todos. A PAI faz um excelente trabalho com essas crianças, esses adolescentes. Direto, a gente fala aqui dos nossos atletas da PAI, os para-atletas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho pra nós da PAI aqui de Três Lagoas. Isso, nós temos o projeto de esporte, né, que nós trabalhamos com alguns alunos, não são todos aqueles que têm, né, as condições pra trabalhar. Aqueles que não têm, nós fazemos a escolarização com eles, né, e temos alguns alunos também inseridos no mercado de trabalho, que é feito também aqui, né, com esse aluno aqui na PAI e depois nós inserimos com as empresas parceiras no município. Tá certo. Pois é, Ana, então tá feito o convite, viu, Ana? Você que tá com sua casa nova aí, né, então vai terminar daqui a pouco o RCN Notícias às oito horas da manhã. Às nove horas os portões da PAI estarão abertos para toda a comunidade Três Lagoas. Vem comprar aqui, ó, pratos, louças de excelente qualidade e preço bastante acessível. Começou ontem na quinta-feira e de acordo com a Lígia vai até amanhã no sábado às quatorze horas. Então fica o convite pra você aí de casa, pra você que tá aí nos ouvindo, nos assistindo, vem até a PAI, compra a louça e esse dinheiro, uma porcentagem é revertido pra essa instituição que faz um belíssimo trabalho aqui em nossa cidade. Ana? Música